Você deve insistir alguém bebê de 30 anos, não tem problema. Mas, pô, sai e experimenta, pô. Eu tenho certeza que qualquer lugar que tu sair, se não tu... Assim, pô, sai de banho tomado, cheirosinho, entendeu? Não sai fedendo, que nem um nerd, entendeu? Não sai. Nerdola, no caso. Nerd é diferente. Nerdola. Nerdola mesmo. Pô, tu vai encontrar alguém, mano. Entendeu? Tu vai encontrar alguém, só pra dar uns beijinhos. Eu apoio vocês saírem e experimentar. Pô, se você for nerd, não saiu de casa, ainda tem 30 anos nas costas. Sai uma vez e experimenta, pô. Experimenta pra ver se tu gosta. Porque, assim, não vai acontecer nada, cara, entendeu? Não vai acontecer nada. Ai, perdi meu bebê. Cara, tu tem 30 anos, mano. Pelo amor de Deus, não vai acontecer nada. Só experimenta pra ver se você gosta, entendeu? Se não gostar, não tem problema. Dia seguinte tá de boa.